Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal do Partilhar. Meu nome é Lohane Chaves e hoje eu tô muito feliz de estar aqui com você, mostrando, revelando esse segredo que eu venho guardando desde março desse ano, março de 2022. Em todos esses meses, minha língua tava até coçando pra contar pra vocês uma participação que eu pude fazer muito especial, que foi no programa Coração Suburbano com Rafael Portugal, que estreou ontem na Paramount Plus e também tá lá no Prime Video. E, gente, nem vou fingir normalidade, porque isso não é uma coisa que acontece todo dia. E eu fiquei muito honrada que foi por meio do Partilhar e dessa produção de conteúdo que eu faço aqui pra vocês, que eles descobriram, né, que eles entraram em contato comigo lá em dezembro do ano passado e fizeram esse convite pra eu mostrar, né, eu e as Periquitas da Serra, que é o grupo de caminhada, mostrar a Serra do Rolamoça. E por questões contratuais, na época eu não pude falar isso com vocês, mas, por isso, eu aproveitei e fiz um vlog dos dois dias de gravação, mostrando tudo por trás das câmeras, o pessoal da equipe e aquela vibe maravilhosa que foi da gravação do programa. E eu montei esse vídeo mostrando tudo isso que eu tava doida pra revelar. E se você já assistiu o episódio, me conta aqui nos comentários o que você achou. Espero que você curta o vídeo. Fala, meu povo! Gente, hoje eu tô aqui, a caminho do negócio muito legal. Muito legal que, na verdade, até agora não caiu a ficha. Eu acho que a ficha só vai cair mesmo quando eu ver essa coisa, tipo, acontecendo, essa coisa no ar. Tô nervosa, tô com frio na barriga, eu tô muito animada. E principalmente porque foi algo, assim, algo que aconteceu pra mim, pra minha vida, por conta do partilhado, da produção de conteúdo, de uma forma que eu nunca, nunca ia imaginar. Tô indo ali participar de uma coisa histórica pra história do Barreiro. Né, Gustavo? Yes, baby. Eu tô muito feliz que eu vou poder mostrar, como diz minha mãe, né, o quintal da minha casa. Um lugar que eu amo, que é meu lugar de descompressão. E que entrou pra esse programa e eu tô felicíssima pela visibilidade, né, da nossa região aqui do Barreiro. E de poder fazer partilho. E agora eu tô indo pro set. É o lugar onde a gente vai encontrar com o pessoal da produção. Vamos fazer um teste de Covid. Todo mundo que vai participar tem que fazer teste de Covid. E várias coisinhas, né, que fazem parte desse backstage aí de uma produção de um programa de TV. E vamos lá, vou mostrar pra vocês o por trás das câmeras. Tô aqui nesse set de gravação. Aqui, na Serra do Rolamboço. Tô muito animada, gente. Ah, daqui a pouco é minha cena. E eu tô nervosa. Gente, eu tô aqui com o Vini, que vai contar um pouquinho mais sobre o programa. Oi, gente, eu sou o Vini, que é a sua diretor do Coração Super Urbano. E a gente veio conhecer Barreiro e conhecer as periquitas da serra. A gente quer conhecer os lugares através das pessoas. E aí o Rafael, então, ele vai conhecendo as pessoas. Aí ele conhece as periquitas e agora ele vai fazer uma escalada junto com elas. Mara. E você gostou aqui da serra? Muito, é lindo aqui. Só não tenho essa disposição de vocês, não, pra fazer essa escalada todo dia. Mas é maravilhoso. A gente tá indo vestir o nosso... Estamos indo pro Camarim agora. Trocar nossa roupa. A gente tá o quê? Tamo trocando de roupa, né, Selma? Trocando de roupa por um dia muito especial. Que linda. Aí, ó. Nossas blusinhas. Rosi, mostra as costas da sua camisa. Olha que linda. Maravilhosa. As periquitas agora estão de rosa. Elas estão sozinhas, vai que linda. Elas estão lindas. Lindas. Acabamos de trocar de roupa. E eu tô aqui com a figurinista maravilhosa, Ruly Videla. Ela que fez as suas camisas lindas. E claro, tem que ter também, né, Ruly? Deixa eu ver se eu me atraso. Aqui, ó. Linda. 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 E aqui é onde está sendo o nosso camarim, serra maravilhosa aqui, nesse pedacinho aqui eles estão servindo o almoço, a gente já vai almoçar agorinha e logo ali está o camarim, o Rafael, estão organizando tudo para daqui a pouquinho a gente gravar. Gente, estou aqui, acabei de escutar um caso melhor do que o caso da rola moça, me conta. Não, porque hoje a gente está aqui, a gente está fazendo um projeto Portos Fundos e hoje a gente vai subir e mostra lá, aquele morro, está vendo onde está meu dedo? Então, reza a lenda que uma moça casou lá em cima e no dia do casamento ela tropeçou no véu, caiu na anágua, rolou, desceu a pirambeira, rolou e ninguém nunca mais achou o corpo dela. Aí ficou chamada de rola moça e toda a quaresma ela volta para assombrar as pessoas, mas como não tem pessoa aqui à noite, ela fica assombrando ninguém, porque não tem nada. E hoje como eu estou aqui, eu sou uma pessoa muito desengonçada, hoje o morro vai mudar de nome, vai se chamar rola viado, porque eu vou cair lá de cima, vou sumir e toda a quaresma vai aparecer, eu e a rola moça. Ai, podia ser um rola bofe, né, porque foi o noivo, eu e o que é essa fantasma, o ó, não quero não. Tô aqui com a minha mãe, o Rafael tá logo ali, a gente vai gravar com ele, aí ela tá me perguntando assim, Rafael, o quê? Deu branco aí. Gente, socorro! Troca de personagem. Ah, a gente também não lembrou. Hora da foto de equipe, e olha essa galera. Olha a quantidade de gente envolvida. É a confusão da foto de equipe. Olha o Rafa aí, tirando foto com as periquitas. Fui eu. Você mudou. Você foi muito boba, você virou negaça. Pegou criança com chapéu, apertadinha, assim, ó. Não tô? Ai, deixa eu ver. Tudo bem? Recomenda sua orelha. Não, tudo bem? Obrigada. Tá na hora de gravar. A gente tá passando as coisas do piquenique aqui pra Lorena, que vai cuidar do cenário lá em cima. Rafael ali colocando os aparatos pra trilha. Ah, os periquitos aqui. Os periquitos de rosa. É vídeo, gente. Vamos começar a gravar. Os periquitos estão aqui. E olha o tanto de coisa, de câmera, de gente. Atuação de milhões e de centavos. Vamos ver. Gravamos a primeira cena. E agora a gente já tá aqui perto do mirante das três pedras. Pra fazer a segunda parte, venho sempre aqui no mirante das três pedras. Tem vídeo no canal. Vou deixar aqui nos cards. Pra você clicar e conhecer melhor. Esse lugar lindo. Tem uma vista maravilhosa. Pra região do Barreiro e pra região de Birité também. Rafael vai ver onde que é. Qual que foi o lugar que a moça rolou aqui no Serra Moura. É, não sei. Falei tudo errado. Fala moça. Tem esse nome aqui há mais de cem anos. Fala no planeta que lá tem a história. Uma das histórias é que a moça veio casar aqui e ela veio fazer isso escondido em cima do cavalo com o rapazinho lá. Ela veio casar em cima do cavalo? Ela foi com a lua de mel do cavalo. É a lua de mel? Já tinha casado e veio correndo. Já casou, ela veio e tal e rolou. Veio fugido. Aí acabou rolando com o cavalo. Essa cara daqui, né? A moça rolou. Tadinha do cavalo. Só falta a moça. Tadinha. O pobre do cavalo lá. O dia que você arrumou, o bom é... E o noivo? O que será que aconteceu com o noivo? Rola a moça junto com o cavalo. Podia ser isso, mano. Ninguém fala do noivo. Ninguém fala do noivo. Ninguém fala do cavalo. Cavalo. Só fala da moça. Agora nós vamos ter que ir em cima dele aquele negócio de novo. A gente tá aqui. Tô. Muito atriz, né? Selmy. Vamos gravar pela terceira vez. Esqueci. Quarta vez, amiga. Quarta. Porque a gente veio, voltou. Voltamos de novo. Agora é a quarta vez. Atuação de milhões ou de centavos? Milhões. Olha aqui, gente. Rafael, Portugal. Olha. Vai. Rafael, Portugal. Você tá bem baixinho? Sou eu não. Ué, Vini. Vamos repetir, Vini. Aí me tem igualzinho. Você tá bem baixinho. inventei um textinho aqui do Simba e vamos gravar agora tá vendo Simba onde o sol toca é o barreira é mas você sabe que o sol tá tocando em Birité também né joga um pouco mais para a esquerda ali é Birité é assim desculpa e Rafa gostou do barreira eu amei eu tô amando né tá aqui eu tô de fato em um lugar mais bonito do Brasil que bom que você gostou que sabe o mundo fala super manda beijo beijo manda beijo gente beijo 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 acabamos de gravar agora você tá aí guardando as coisinhas na mochila a gente descer foi muito bom foi um sucesso gostou Rose participar foi muito bom foi show foi um espetáculo experiência gostoso né diferente que a gente tá acostumado fica famosa aí galera para o YouTube aí para o YouTube é horizontal eu vou estar invertido aqui no começo do vídeo e aí então lá andamos 120 quilômetros subindo estamos voltando hoje começando o que é e aí três dias três dias de caminhada e ninguém rolou isso foi bom como é que vocês estão se sentindo nessa trilha sexto sexto no rola moça galera sexto no barreiro são as maravilhosas missão cumprida gente que dia foda cara que dia louco isso aí calma eu cheguei em casa então tipo assim chocada feliz demais foi muito legal Rafael é um fofo super gente boa ele realmente é uma pessoa incrível deixou todo mundo muito à vontade foi ótimo com a gente conversou aí foi muito bom dia foi agradável a equipe também a produção envolvida né é no portas dos fundos o povo é muito da hora a pista de skate virou set de gravação do lado aqui na PUC do Barreiro e a gente chegando aqui para o segundo dia de gravação o último dia para finalizar isso aqui ali é um local onde está fazendo triagem de covid assinatura de contrato ali dentro tem o camarim e a parte da comida a produção produção e a pista de skate ali embaixo o cid você pode entrar para as periquitas em eu vou ter um periquito já fui ali passar um batonzão vou agora trocar de roupa manhã também vou trocar de roupa agora a gente deve começar as gravações desse final daqui a pouquinho pessoal do Barreiro olha quem que eu encontrei aqui fala nação barreirense hoje eu tô tendo prazer de conhecer a Lohane aqui me segue ela aí hein Barreiro memes eu acredito que todo mundo que tá aqui vendo que é da região do Barreiro já segue e se você ainda não conhece vou deixar também aqui na descrição desse vídeo pra todo mundo conhecer é muito bom eu dou muita risada eu super recomendo já tá rolando gravação ali com alguns convidados o pessoal aqui andando de skate uma galera ali em cima de plateia assistindo e aí 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 Presta atenção no freestyle de carro Tá ligado, você vem pra entediar Enquanto isso eu vou de marolar Do lado direito, nega ruim, pô Do lado esquerdo, MC Sol 12, é isso mesmo? Satisfação total Satisfação toda minha, na moral, baborrela Minha rima sai na hora aí, tu sabe como é Uma satisfação, tá batalhando com a mulher Você é incrível, tô ligado Por isso que aqui no meu cantinho eu me faço Tá tranquilo, meu parceiro? Tá aqui na contagem Tô feliz demais Por essa oportunidade de estar participando Disso De poder ter apresentado Um pouquinho mais do barreiro Que tal de casa, como a gente chama lá Na Serra do Rolamuça Enfim, espero que Atraia pessoas boas, conscientes Que gostem de trilha Que apreciam estar na natureza Que o nosso barreiro ganhe mais visibilidade E seja visto Pelos atrativos lindos Pelas coisas legais que tem por aqui Pelas pessoas boas Pela arte, pela cultura Tudo que a gente produz de bom por aqui Um abraço pra galera do Coração Suburbano Todo mundo que participou da produção E também do Porta dos Fundos Eu tô tipo assim, gente Muito animada E ó, tô gravando esse vídeo Em março Hoje é dia 25 de março Provavelmente eu vou poder lançar esse vídeo pra vocês Daqui a muitos meses Porque a pós-produção é o processo mais longo Então pensem só Não sei que dia é hoje que esse vídeo tá indo pro ar Mas Eu fiquei guardando esse segredo Durante todo esse tempo Eu tava louca pra contar isso tudo Mostrar isso tudo E eu espero que vocês gostem Que vocês assistam Né? O resultado De tudo isso E se você já assistiu Me conta aqui nos comentários Se você gostou O que que você achou Ai Tô muito animada Um beijo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você ver os novos vídeos E segue a gente também no Instagram No Instagram pessoal É lorraine.chaves Lá eu compartilho os meus conteúdos de fotografia E no Partilhar Eu compartilho as minhas experiências de viagem com vocês Tá bom? Lá vocês podem conhecer muito mais sobre o Barreiro Sobre o Belo Horizonte também E aqui no canal tem as playlists Tudo direitinho Beijo Até o próximo vídeo